Para a Headline News, voltando para falar que a ministra do TSE manda o YouTube apagar em até 24 horas o vídeo de Jair Bolsonaro minimizando a Covid. Maria Cláudia Buchaneri classificou o conteúdo como propaganda eleitoral irregular. O vídeo intitulado Messias do Apocalipse de 37 segundos foi publicado na conta da Central Única dos Trabalhadores.